Música Graça e paz, amados eleitos do Senhor Abençoados e mais que vencedores Eu me chamo Miguel E eu me chamo Nani E juntos vamos apresentar A Escola Bíblica Cristo Vive Olá, graça e paz, eu sou a Bispa Deise Sou professora da Escola Bíblica da Igreja Evangelica Cristo Vive Para as turmas de 7 e 9 anos E hoje estamos aqui mais uma vez Para falarmos um pouco mais sobre a Palavra do Senhor Conhecermos dos mistérios de Deus que Ele tem revelado para nós Mas antes eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar Pelo privilégio que Ele nos concede De estarmos usando esse meio de comunicação Para chegarmos até vocês nesse momento Em que não podemos estar juntos Agradecer ao nosso apóstolo Pelo cuidado, pelo carinho A nossa Bispa Primais também Pelo carinho que ela tem com esse ministério Que bem haja a vida de vocês E antes de começarmos Vamos a nossa oração Depois da nossa oração Eu vou dar um tempinho para que vocês peguem as suas Bíblias Seu caderninho de anotação Convide o seu pai, sua mãe Quem estiver com você aí Para que nós possamos crescer Mais uma vez na graça e no conhecimento de Deus Amém? Senhor nosso Deus e Pai Queremos te agradecer por mais esse momento Em que o Senhor nos permite estar falando de Ti Aprendendo da Tua Palavra Crescendo, Senhor Em graça e conhecimento Porque o nosso conhecimento vem de Ti, Senhor Somos Tuas ovelhas, Pai E queremos ser usados por Ti Para que possamos levar a Tua Palavra Pai amado e bendito Pai amado e bendito Nesse momento Que o Senhor fale aos nossos corações Que possamos sair daqui, Senhor Dessa aula Diferente de como entramos Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações Aquilo que precisamos ouvir Que essa palavra chegue a corações Que esses corações sejam terras férteis, Senhor Para que essa palavra produza frutos Pai amado e bendito Na vida de todos nós Que estamos aqui para aprender de Ti É o que eu te peço e agradeço No nome de Jesus Amém Amém Vamos lá agora para a nossa Bíblia Vamos abrir em Lucas 5, de 1 a 7 O tema da nossa aula hoje é A pesca maravilhosa Amém Todos já abriram Aconteceu que ao apertá-lo a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genazeré E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores Havendo desembarcado Lavavam as redes Entrando em um dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se Ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Faze-te ao largo E lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Lançarei as redes Isso fazendo Apanharam grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhes as redes Então Fizeram sinais aos companheiros Do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram E encheram ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Meus amados Que maravilha essa palavra O que nós vamos tirar de lição Desse tema hoje Para começar Simão era um pescador Era a profissão dele Ele fazia aquilo Todos os dias Então ele estava acostumado Aquela profissão Mas naquela noite Ele não conseguiu pescar nada Nem ele Nem os seus amigos Pescadores Então O que eles fizeram? Voltaram para a margem E começaram a guardar O seu instrumento de trabalho Que é a rede Dobraram a rede E guardaram Mas eles estavam Desanimados Estavam cansados Estavam sem esperança Até que Jesus chegou Pediu que ele afastasse Um pouco o barco dele Ali sentou-se E pregou para A multidão que estava Ao redor dele Logo depois que Jesus Terminou de pregar Ele virou-se para Simão E falou o que para Simão? Simão Faz-te ao largo Faz-te ao largo O que isso significa? O que Jesus quis dizer Para Simão Neste momento? Simão Vá para mais longe Vá para alto mar Saia desse lugar Que limita a sua visão Simão Saia da zona de conforto Que te impede De viver o milagre E Simão Obedeceu Crendo No que Jesus Havia dito Mesmo sem ainda Ter visto o milagre Assim ele o fez Mas por que Simão Obedeceu? Porque até então Ele estava Desanimado Ele estava Cansado Ele estava triste Mas Jesus Lhe deu Uma palavra De ânimo E quando Jesus Pediu que ele Voltasse ao mar Jesus já foi dando Novas diretrizes Novas informações Jesus já foi dando A ele Nova visão Então ele estava Acostumado a pescar Porém Sempre do mesmo jeito Sempre naquele Mesmo lugar Chegou um momento Em que ele não conseguiu Mais que os peixes Viessem para as suas redes Porque os peixes Não vão para a rede Ele é quem tem que Jogar a rede Para pescá-los Nesse momento Jesus deu a ele Uma nova esperança Por que? Quando ele falou Volta E faz o que você Havia feito Mesmo sem sucesso Volta E refaz De forma diferente De maneira diferente E Jesus O orientou De como ele deveria fazer E assim ele fez E ele fez Simão fez Baseado Na palavra De Jesus Ele se baseou No que Jesus Havia dito Quando Jesus Mandou ele voltar Jesus já falou Para pescar Então Jesus já deu Já determinou Que a benção Aconteceria E ele foi Pela fé Ele foi Obediente E foi Pela fé Foi crendo na palavra E ele voltou E vocês podem estar Perguntando Mas como eu Uma criança Sei Como é a fé Como eu vivo Essa fé Como eu desenvolvo Essa fé O que é a fé Tia? E a gente vai ver Isso agora Lá em Hebreus 11 Versículo 1 Ora A fé É a certeza De coisas Que se esperam A convicção De fatos Que se não veem O que Simão esperava Ele esperava Uma grande pesca Porque aquela pesca Era a fonte De renda Dos pescadores E ele não conseguiu Mas quando Jesus Deu a ordem Ele creu E ele foi Baseado na palavra De Deus Ele foi Por fé E obediência Ele acreditou No que Jesus disse E foi E assim devemos Fazer com a nossa vida Muitas das vezes Você que é Uma criança Que estuda Você muitas vezes Precisa De uma nota Uma boa nota Na sua prova Para passar de ano Ou mesmo Para conseguir Uma colocação Num outro colégio Aí você estuda Seus pais oram Você ora Mas naquele momento Você não conseguiu O que queria Não conseguiu Obter a sua nota Você volta Para casa triste Você volta Para casa cansado Desanimado Mas e aí Você vai desistir Você não vai Tentar novamente Porque Simão Também estava cansado Simão Simão também Já tinha desistido Mas quando Jesus Ordenou que ele voltasse Ele recobrou os ânimos E voltou Da mesma forma Com você Não fique prostrado Porque você não conseguiu Desta vez A nota que precisava Ou não conseguiu Passar para o colégio Que você também Tanto almejava Estude mais um pouco Estude mais um pouco Faça de forma diferente Busque outras fontes Busque outras formas De você aprender Aquela matéria Vá em frente Você vai conseguir Porque quem está Na sua frente É Jesus E é ele E é ele quem te guia É ele quem alimenta A sua fé Amém Então Nós vimos Em Hebreus O que é a fé E nós vamos ver Agora também O que agrada a Deus Será que o que agrada a Deus É um sacrifício Será que para eu conseguir Algo de Deus Eu tenho que me sacrificar Tenho que fazer algo Do tipo Jejum Tenho que subir Algum monte Será que eu tenho que fazer Um sacrifício Não Eu vou mostrar para você Mais uma vez Na palavra O que é que agrada a Deus Ainda no livro de Hebreus Ainda no capítulo 11 Mas no versículo 6 Vamos lá De fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Portanto É necessário Que aquele Que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna Galardoador Dos que o buscam Então O que agrada a Deus O que faz com que Deus Realize os nossos sonhos Os nossos projetos Os nossos desejos É a nossa fé Fé naquilo que ele já deixou Determinado Já deixou escrito Se ele diz Você é mais que vencedor Mais que vencedor Você é por cabeça Você está por cima E não por baixo Você vai conseguir Porque ele quem te dá A direção E a sabedoria Então o que agrada a Deus É a nossa fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Portanto Desenvolva a sua fé Desenvolva a sua fé Com a sua família Desenvolva a sua fé A cada Situação que você Vivenciar Coloque nas mãos Do Senhor As suas necessidades Que ele vai Te presentear Com aquilo Que deseja O seu coração Porque galardoar É presentear E é isso que Deus faz Quando nós Nos agradamos dele Quando nós Colocamos sobre ele A nossa confiança Amém? E tem uma outra Passagem também Que fala Sobre o que Agrada a Deus Que está lá em Salmos 37 Capítulo 37 Versículo 4 Agrada-te do Senhor E ele satisfará Os desejos Do teu coração Agradar-se do Senhor É fazer justamente Exatamente aquilo Que ele nos manda fazer É termos prazer Na palavra É termos prazer Na oração É termos prazer Em ler a Bíblia Em meditar Na palavra E isso significa Agradar-se do Senhor E ele satisfará Os desejos Do teu coração Então meus queridos Nesse dia Eu quero deixar Para você A maior lição Que nós podemos tirar Dessa passagem Simão Obedeceu A palavra de Deus Ao mandamento Do Senhor E ele Obteve de Deus Uma grande pesca Um grande milagre Ele como pescador Na vida dele Nunca Tinha vivido Tamanha pesca Mas foi o que? A sua fé Que produziu Esse milagre E o que eu deixo Nós temos o que? Nós temos que estar dispostos A fazer aquilo Que nos cabe A você aluno A você criança Estudar Cada vez que você precisa De uma aprovação Uma nota Positiva E para os adultos E para os adultos Continuar Nunca Ouvimos Ouvimos da pregação Uma vida A abençoada Terra fértil Que o nosso coração Seja essa terra fértil Senhor E produza frutos Pai Para que o teu nome Seja glorificado É o que eu te peço E te agradeço Jesus Amém Glória a Deus Amém